Sejam bem-vindos! Estamos aqui para mais uma edição do 7 Talks da CRM7. O entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial para a empresa. Ele é o nosso co-CEO, diretor comercial, especialista em marketing e vendas e acumula mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele participou diretamente de campanhas que geraram mais de R$ 1 bilhão em vendas. E tem mais! Uma das campanhas foi destacada como estudo de caso de Philip Kotler e Kevin Lane, na 14ª edição de um dos livros de marketing mais vendidos do mundo, A Bíblia do Marketing. Seja bem-vindo, Kleber Yama! Seja bem-vinda, Renata! Renata estreando hoje também no nosso 7 Talks. Muito obrigada! Bem-vinda! A Renata me apresentou. Vou apresentar a Renata também. Renata Bueno, ela acompanha agora a nossa equipe de marketing. Ela é Head de Marketing e chegou para poder melhorar ainda mais nossos resultados, né? Maravilha! Muito obrigada! Obrigada pela receptividade, pela oportunidade. Estou muito feliz de aprender numa área tão bacana, tão legal quanto a área da tecnologia. Então vamos ao que interessa? Vamos! Vamos ao que interessa! Hoje estamos aqui para falar de dados importantes que estamos sentindo e estamos absorvendo nos últimos meses. Nós sabemos, e o mercado já sabe, que 73% das empresas não estão batendo as suas metas de vendas. E isso é um resultado extremamente frustrante. E eu queria perguntar para você, que tem se relacionado com grandes empresas, com grandes corporações e tem acesso às empresas que estão também vivenciando esse sentimento. Ao que você atribui o fato das empresas não estarem atingindo as suas metas de vendas? A gente chega agora no momento do ano, que é o último quarter, né? A gente está gravando agora na finaleira do mês, de setembro. A sessão do mês de outubro é tempo de planejamento. Certo. Então, outubro, novembro e dezembro a gente tem que definir as estratégias para o próximo ano. Então, muito legal esse conteúdo agora para ajudar as empresas a se prepararem para 2025. Certo. E, de fato, é um número assustador. 73% das empresas não bateram meta e tem vários motivos para isso. A gente pode falar de técnica, pode falar de metodologias. Esses são pontos importantes, mas muitas vezes a empresa não tem a consciência ou não quer ou tem medo ou não tem vontade de vender. Às vezes a gente pega clientes que o nosso objetivo é implantar um CRM que esse CRM possa alavancar o resultado de vendas. Quando existe um esforço do nosso lado e um esforço do lado do cliente, o resultado é 300% de aumento em vendas ao longo de 12 meses. Isso é muito número. Mas quando a gente coloca o departamento de vendas como sendo um plano B, ele é prioridade, mas eu não tenho tempo de fazer essa reunião. É prioridade, mas isso aqui eu vou deixar para depois. Esse é o principal ponto. Quando a gente está falando de uma empresa de serviço, por exemplo, que ela precisa vender e entregar um serviço, muitas vezes a área de produção dela ou a área de entrega não está 100% de forma que a equipe de vendas confie na entrega. Ou quando a gente está falando de uma indústria. Às vezes a indústria não tem uma previsão de entrega de mercadoria, então a área de vendas ainda fica em segundo plano. Então a gente vê muito coaching, muita gente no mercado oferecendo um aumento de vendas significativo. Isso atrai muito todo mundo, mas quando a gente enxerga para dentro dos negócios, a gente começa a ver que na verdade existe um boicote relacionado à estratégia de vendas. Às vezes a própria gestão faz esse boicote, às vezes o próprio diretor faz esse boicote, às vezes o próprio colaborador faz esse boicote, às vezes por não acreditar em algo ou às vezes não ser prioridade da empresa. Então, se a gente está falando de uma equipe de vendas, ele enxerga que não é prioridade, então permanece onde está. E o que dá mais medo de tudo, por exemplo, o mercado da tecnologia é um número que está crescendo além da expectativa de todos os outros setores. A previsão de expectativa de crescimento da tecnologia é além. Mas se a gente pegar a indústria da construção, a construção civil, ela teve um percentual de aumento em Santa Catarina de 6%. Se eu não cresço 6%, eu estou perdendo a participação para outras empresas que cresceram 6% o dela e mais 6% do meu. Então tem empresas crescendo 12%, dobrando a estimativa de crescimento do mercado. E aí eu tenho a inflação, eu tenho o salário mínimo, eu tenho vários aumentos percentuais que acontecem ao longo de um ano, que se eu não coloco isso no meu objetivo de crescimento, no meu objetivo de meta, além de perder participação, eu ainda perco capital. Certo. Porque eu mantenho o mesmo resultado, meu dinheiro que valia 100 agora vale 70. Então eu perco o mercado e ainda perco o capital. Entendo. Pelo que a gente tem conversado então, o que impede, o que impediria então talvez seja a falta de informação, a falta de não priorizar essas questões dentro da própria empresa, de talvez a falta de capacitação, a falta de entendimento. Isso pode acabar gerando esse tipo do não crescimento, esse tipo do não entendimento da importância de atingir esses objetivos, que são os objetivos que deveriam ser os guias para as próprias empresas. Tem empresa aí que está falando que todos devem saber das suas metas de vendas, de todos os setores, desde a moça do café, desde a moça da limpeza, para que toda a unidade da empresa esteja alinhada com um único propósito, que é o propósito de vendas, que é o que move o mercado, que é o que faz a empresa acontecer. O CNPJ nasceu para dar lucro, se eu não tenho clareza onde eu preciso chegar, eu também não tenho clareza do que eu tenho na mão. Então essa insegurança, muitas vezes essa insegurança de crescimento vem por uma falta de definir claramente os indicadores. Hoje a gente tem um número que menos de 40% dos negócios no Brasil, eu estou chutando um número, mas eu acho que é 35% ou 37% das empresas no Brasil têm claramente as metas e indicadores definidos. Então se eu não tenho metas e indicadores definidos, eu não consigo enxergar, por exemplo, qual que é o meu volume de produção, qual que é o meu volume de entrega, qual que é o volume de compra de insumo, qual que é o tamanho de equipe que eu preciso considerar. Então eu não tendo claramente esses indicadores, eu começo a gerar uma confusão em todo o negócio. Eu começo a perder a percepção onde eu preciso organizar e qual área eu preciso organizar. Então aí de fato gera uma... esse resultado de não atingimento de metas vai além de eu definir que eu preciso vender 10 mil ou 100 mil. Esse resultado ele acaba impactando na empresa inteira. Talvez a falta de um sistema talvez para fazer... Muitas empresas pode ser que não tenham um sistema de gestão onde ela consiga enxergar os números, talvez não tenha um playbook de vendas, uma capacitação para a própria equipe, para que estejam todos alinhados com a mesma unidade. Isso é importantíssimo, né? Conseguir trazer uma visão 360, né? Verdade. Porque o CEO, o presidente ou o diretor, ele precisa ter uma visão do negócio. Sim. Se eu não tenho... Por exemplo, a gente está falando de uma organização, né? Onde existe um comandante ali em cima, um líder, e ele tem áreas de vendas e marketing, atrair novos recursos, novos dinheiros do mercado. A gente tem uma parte financeira que vai cuidar da saúde financeira do negócio, e a gente tem uma área de produção e entrega, né? Que cuida de toda a parte operacional. Se eu não consigo entender qual que é a necessidade de cada área, qual a capacidade de cada área, eu não consigo definir meta de vendas. Certo. Se eu defino meta de venda sem pensar no restante, eu também não consigo entregar. Então, eu acabo criando um gargalho em alguma das pontas. Então, alinhando esses três pontos, eu consigo organizar melhor. E claro, se eu tenho um sistema que consegue mostrar em tempo real o que está acontecendo em cada uma das áreas perfeitas. E quando a gente fala de meta, Renata, a gente enxerga outro ponto, né? Que é... Eu não sou proprietário daquele número. Aquele número é uma consequência de algo que eu realizo. Por exemplo, eu quero... Eu tenho uma meta. Eu quero engordar 10 quilos em massa. Né? É um trabalho que eu preciso executar. Mas eu não sou dono desses 10 quilos. Para que eu chegue nesses 10 quilos, eu tenho que mudar rotinas, ações, né? Os 10 quilos são consequências. Por exemplo, cuidar da minha alimentação depende de mim, né? E não de um medo externo. Que é uma rotina de saúde, de academia, de exercício físico, depende de mim e não de algo que está fora, né? Então, as vendas e os negócios são a mesma coisa. Eu não consigo definir a meta, o número que está no mercado. Esse dinheiro não é meu, está no mercado. Certo. Mas eu consigo cuidar das minhas atividades, das minhas ações, das minhas transformações para que eu chegue nesse resultado. E quando eu não tenho um processo, quando eu não tenho um processo, eu não consigo enxergar quais as etapas são necessárias para chegar a uma meta, um objetivo, eu não consigo entender o que que eu preciso mudar. Né? Imagina, eu tenho um objetivo dos 10 quilos. Se eu não conheço quais as técnicas que me fazem, quais as rotinas que me fazem chegar nesse objetivo, eu não vou conseguir chegar, porque eu não sei o que eu preciso transformar, o que eu preciso executar e quais as atividades que eu preciso realizar no dia a dia para chegar lá, né? Então, sem meta é ruim. Sem processo é pior ainda. Sim. A gente precisa ter processos claros para chegar até aquele número. E você falando nesse ponto, me remete a uma questão que a gente tem conversado muito sobre isso nos últimos dias, sobre um playbook de vendas, né? Hoje a gente sabe que a empresa já vem nessa parte de estruturação do playbook de vendas, mas a gente tem conhecimento de que as empresas talvez não utilizem ainda esse playbook de vendas. Então, eu queria saber hoje que conselho, o que seria fundamental para que essas pessoas colocassem e implantassem em um playbook de vendas. Tipo dicas práticas, assim, uma coisa rápida. Legal. O playbook, quando fala playbook, parece algo dos Estados Unidos americano e ninguém sabe que troço é esse, né? Parece ser muito caro ter um playbook de vendas. Mas o playbook de vendas nada mais é onde você registra quais são as suas intenções. imagina, um vendedor acabou de entrar na tua empresa. Como ele sabe quais são os principais produtos? Então, um playbook, ele pode começar quem é a empresa. A empresa nasceu em tal lugar com o objetivo de fazer tal coisa e o sócio fundador tinha o sonho de construir algo. Pronto, eu sei quem que é a empresa. Começa a alinhar a cultura. Os nossos principais produtos são um, dois e três. O produto um, ele transforma tal coisa, entrega tal coisa. Ele tem o objetivo de tal coisa. O produto dois, tal coisa, né? Então, simples, começamos um playbook de vendas. É um manual onde você tem as principais informações. Qual que é a outra informação que a gente pode ter ali dentro? Onde a gente quer chegar? Por exemplo, nossa missão é transformar as empresas através de tecnologia e inovação. E o nosso objetivo é ser o maior do mundo com relação a esse tópico. Eu sei onde essa galera quer chegar. Sim. E o que eu te cobro? Eu te contratei, então vou te cobrar por isso. Exemplo da meta. Sim. Você agora faz parte dessa equipe. E eu vou te avaliar pelo número de clientes que você atendeu. Ou eu vou te avaliar pelo resultado de vendas que você realizou. Certo. Então, simples. Começa simples um playbook. Aí eu vou trazer a importância. A gente já trabalha o playbook há muitos anos aqui na CRM7. E todo final de ano eu reviso esse playbook, né? No final do ano para montar uma estratégia para o próximo ano. E todo ano a gente tem uma surpresa. Né? Às vezes perfis de clientes que a gente tinha colocado como objetivo talvez não seja tão legais. Às vezes o volume de vendas que a gente tinha estipulado não atingimos. Às vezes a gente abordou o mercado errado. As campanhas de marketing que a gente executou que deram resultado ou não deram resultado. Né? A gente conversou um pouco, né? Sim. Eu estava avaliando os eventos. Sim. Né? Em 2024 foi o primeiro ano que a gente intensificou a participação de eventos depois da pandemia. Né? Então, vamos avaliar qual foi o resultado efetivo de eventos. A gente teve um resultado em marca, em reconhecimento de mercado e vendas. Né? O que a gente gastou com eventos, ele pagou o CAC, o custo de adquisição de novos clientes. Né? Então, quando você finaliza o ano revisando esse documento, você vai tornando ele vivo. Você incrementa novas ações no documento, né? E tem um outro passo que é incrível também. Geralmente, toda empresa tem um vendedor que é o estrela. E empresas muito grandes têm alguns vendedores estrelas. Em empresas pequenas, às vezes, o próprio dono é o vendedor estrela. Como que eu documento as ações que esse vendedor estrela realizou para que ele tivesse sucesso no que ele está fazendo? Dentro do nosso playbook, a gente tem uma página só de referências. Por exemplo, eu coloco listo ali nesse playbook todos os podcasts que eu escuto todo dia, todas as páginas, os vídeos do YouTube que eu assisto, os canais que eu acompanho, os blogs que eu acompanho conteúdo, os playbooks que eu já baixei e acho interessante porque ele tem ali alguma referência. Então, você começa a personalizar, começa a entender qual foi o background, qual foi o conteúdo que esse cara acessou para conseguir ter aquela resposta. Excelente. Então, você começa a compartilhar esse conhecimento. Isso é muito bacana. Você se torna um líder inspiracional, onde você tem acesso a informações, onde você compartilha e porque o objetivo, é isso que a gente comentou há pouco tempo, o objetivo sendo comum a todos. Todos sabem o caminho, a trilha onde tem que chegar, qual é o objetivo final. Então, essa avaliação desse playbook, ele sendo vivo, sendo frequentemente ajustado, adaptado e integrado a uma nova realidade, porque o mercado está em constante transformação. Acho que muita coisa tem se transformado desde a pandemia para cá, o mercado se tornou muito rápido, as pessoas cada vez mais imediatistas. Então, todo o cenário mudou. Então, é importante que as empresas, especialmente se a gente tem um crescimento esperado de 300%, a gente sabe que as empresas também têm que acompanhar isso. e só vamos conseguir chegar em grandes números se a gente fizer alguns grandes feitos. Sim, tem que fazer alguns grandes feitos. Isso aí. E quando a gente fala de todo esse argumento de pensamento voltado a crescimento, definição do processo, definição de um playbook, um documento que o vendedor possa consultar a executar uma ação, Então, tudo isso quando a gente fala da nova era, da era digital, a gente muda... Outro dia eu estava vendo uma ação do Philip Kotler, que é um dos livros ali que... O Philip Kotler é onde eu tenho um case publicado, e ele fala que os quatro P's do marketing mudaram. Verdade. Que antes a gente falava de produto, preço, praça e promoção. E agora a gente fala de quatro C's. Que a gente está falando do consumidor, do canal, da cultura e do contexto. Por exemplo, o contexto de uma pipoca no cinema, você paga 30, 40, 50 reais numa pipoca no cinema. É um contexto, mas no supermercado você paga 3,50 o saquinho de pipoca. Então, quando a gente fala dessa nova era, dessa nova cultura, não adianta eu ter toda uma estrutura voltada pra dentro, se eu não estou pensando no sucesso do cliente. Então, todo o argumento de venda, quem está de fato crescendo, quem está de fato se transformando, tem um argumento todo ele voltado para o cliente. A gente fez uma matéria esses dias com valor econômico e a Embeleze. E a Embeleze falou o seguinte, por que que escolhemos vocês? Ela disse o seguinte, eu vou pegar aqui o título da matéria, porque eu não lembro qual que é. A Embeleze, ela falou o seguinte, que é... Olha o título da matéria da Embeleze. Embeleze, se ela parceria com o Zorro e CRM7, aí que vem o ponto principal. Para transformar vidas através de dados para uma experiência do consumidor personalizada. Ela não falou de produto, ela não falou de meta de vendas, ela quer de fato entender como ela transforma as vidas das pessoas. E quando a gente fala tecnologia, se não tiver voltado a isso, se o meu atendimento não tiver voltado a isso, com certeza alguém está fazendo isso do mesmo segmento que eu e eu estou perdendo esse mercado. Sim, até no livro do João Branco, ele também, o Desmarketize-se, ele fala um pouco sobre isso, sobre essa nova visão do marketing, que você buscar... Nós estamos na era da experiência, não tem como dizer que a gente não está na era da experiência, né? Então, você buscar trazer outras sensações, outros sentimentos, outras situações para o teu cliente é fundamental. E é isso que a CRM7 busca a cada dia e busca agora mais do que nunca. Eu estava aproveitando aqui, eu não sei se eu falei os quatro C certos do Kotler, e eu achei a matéria aqui, então fala o seguinte, Kotler, ele tirou os quatro P's e adicionou os quatro C's, que é cliente, o custo, e o custo não tem a ver com o produto, tem a ver com o valor, conveniência e a comunicação. Essa é a comunicação que eu queria pegar para o final, né? Porque antes era a promoção e virou comunicação. A promoção, antigamente, a televisão falava e você escutava. A comunicação agora é quando você abre uma promoção, você tem a resposta automática. Pelas redes sociais, pelo site da empresa, pelo bot, pelo... O cliente ganhou voz nesse momento, né? Então, agora ficou duas vias, né? Eu entrego, mas também recebo. E hoje, ainda de manhã, eu estava lendo um material falando, né? Indo na onda do marketing, né, gente? Vocês me perdoem que a gente acaba puxando para esse assunto. Sobre como as marcas estão se transformando com o passar do tempo, mudança de logo de Volkswagen, mudança de logo de Starbucks, que são grandes corporações, que todo mundo conhece os nomes, mas que por causa de Instagram, por causa de rede social, as pessoas passaram a ver muito mais através de telefone, às vezes, do que até o próprio computador. Então, as marcas foram simplificando os seus logos, a forma que aparece, para se tornar cada vez mais clara para o cliente que está ali se relacionando e consumindo o conteúdo daquela marca. Achei uma coisa incrível, até acho que eu... Não sei se eu te mandei isso, mas eu vou te mandar. É bem legal o estudo, assim, sobre esse novo perfil. Sim, é quebrar padrão, né? Porque, imagina, a quantidade de estímulo visual que a gente tem por segundo a todo momento. É. Se eu não quebra um padrão, se eu não trago algo mais simplificado, eu acabo ficando misturado naquele monte de cores e detalhes e não sou percebido, né? Muito bom. A gente acabou falando de algumas questões, mas eu queria que a gente voltasse para o nosso assunto principal, que a gente está hoje falando sobre as dores das empresas e não atingirem as suas metas em 73%. Não atingirem os seus resultados de vendas. Que é... A gente não precisa falar de como isso pode causar transtorno para as empresas, né? Com um encolhimento, a dor do encolhimento. Ontem ainda comentamos sobre a dor do crescimento, mas existe a dor do encolhimento também. Então, a gente sabe que 37% das empresas não têm as vendas, as metas de vendas claras, né? Falta fazer esse desenho das metas de vendas. Então, eu queria ver com você, assim, o que você acha que falta para as empresas terem essa coragem, terem essa vontade de ir para frente e falar assim, cara, minha meta é tal, vou estudar os números. O que você acha que está acontecendo hoje para que as empresas não estão sentando lá e fazendo o que tem que ser feito? Que é definição de metas e posicionamento e direcionamento. Capacitação. 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 Às vezes, o Marcos Camargo, fundador da CM7, meu sócio, ele fala muito sobre isso, sobre a ignorância, né? E, às vezes, eu estou no olho de um furacão e eu não consigo fazer as perguntas certas, eu não consigo entender em que momento que eu estou para conseguir sair daquele buraco. Então, primeiro ponto, né? É muito importante ter uma visão de fora. Sempre. Sempre. Eu tenho uma prática diária que todo dia eu faço uma reunião para comprar alguma coisa. Hoje, eu perdi a reunião, que era às nove, a pessoa que ia me atender não me mandou um invite no e-mail. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e me ligou depois do horário que a gente tinha combinado. Eu estava sentado na mesa, se ela tivesse me ligado ali, ó, não sei se ia receber um invite, está aqui o invite para o nosso compromisso, que é às nove, cinco minutos antes, dez minutos antes. Não teria perdido a oportunidade. Ela não teria perdido a oportunidade. Ela não teria a oportunidade. E não eu. Na verdade, a minha prática de comprar algo todo dia, na verdade, eu não compro, não fecho o contrato, mas eu vou avaliando o mercado, né? Estudando. Vou estudando. Então, essa é uma prática que eu faço diariamente. Então, eu avalio como que foi o anúncio do cara no Instagram ou no Google, quais foram as palavras-chave que ele usou no anúncio, qual é o produto que ele está vendendo, qual que é o ticket médio, como que eu preencho o formulário, quantos campos tem esse formulário. O que ele coloca na página de vendas é um vídeo, um texto, uma imagem, em que posição que está essa imagem, o que mais ele tem naquela página, como que é o primeiro contato depois que ele recebe as minhas informações. Então, eu vou analisando todo o contexto. Como ele faz a reunião de apresentação, né? Ele define o valor da empresa primeiro, ele fala de preço, ele pergunta sobre mim. Então, eu vou mapeando o roteiro para melhorar a minha performance como vendedor também, né? Essa é uma visão. Mas também eu acabo comprando, né? Eu acabo comprando mentorias, consultorias e visão de quem consegue me olhar de fora, né? Cleber, precisa melhorar isso aqui. Nem sempre a gente, mesmo que às vezes a gente tenha um conceito, nem sempre a gente consegue enxergar onde precisa ser melhorado, né? Então, por exemplo, Receita Previsível. Cara, um grande parceiro, o Thiago Muniz, o Aaron, ele entrega muito conhecimento para a gente, né? O Marcelo Baratela. O que o Marcelo enxerga de mim? Pô, me traz uma visão. Escola Exchange, né? A Camélia Rabello, o Ricardo Aquino. E trazer essa visão de fora para dentro é incrível, né? Você consegue trazer. E esses são os que viraram amigos, né? Viraram parceiros e eles fazem parte também da nossa história aqui, CRM7. Mas a gente já gastou milhões já com consultorias externas enxergando o que a gente pode melhorar. Acho que é um exercício diário de quem precisa se transformar. Um dos produtos que a gente mais vende aqui na CRM7 é o CRM, né? Porém, a gente sabe que 56% aí das empresas ainda não usam nenhum tipo de sistema de CRM. O que é um ponto positivo para a empresa, que sabe que tem um mercado grande para desbravar. Mas também um desafio porque, né, a gente sabe da, não da ignorância, mas da falta de informação sobre a importância de ter esses dados para fazer previsão de futuro, para fazer todas as análises aí de cenário que são necessárias. Então, eu queria saber de você, assim, o que você enxerga do papel da Zorro com a CRM7 no apoio das empresas para que elas consigam enxergar esses desafios, né? Que mudanças você acredita que a automação pode trazer no comportamento das equipes e para os seus gestores? Através da utilização dos sistemas da CRM. Legal. A gente falou de vários números, né? Vamos simplificar os números. Vamos lá. 73%, 75%? 73%. 73% não bateu meta. Um ponto. Só 11% treina equipe. Só 16% tem playbook. Mais de 60% não tem nenhum processo. Aí, a pergunta, né? A gente não falou de sistema até agora. 37% tem meta? 37%. Então, legal. A gente tá falando de um mercado que não bateu meta, onde só 37% tem a definição de meta. O número, ele equivale, né? Tem 10% que deu sorte. O número equivale. Então, primeiro ponto, né? A CRM7 faz esse tipo de consultoria. Vamos definir a sua meta. Certo. Primeiro ponto. A gente constrói a meta. Segundo ponto. Vamos desenhar o processo. Terceiro ponto. Vamos criar um playbook. Quarto ponto. Vamos treinar a sua equipe. Então, a CRM7, ela tem esse... E por que que tem tudo isso? Porque quando a gente estuda por que que as empresas não bateram meta, e eu tô falando de sucesso do cliente, eu quero atrair clientes que vão ter sucesso. Então, se isso é um problema que faz com que as empresas não batem meta, então a gente vai entregar isso antes de implantar um CRM. Ou, junto, né? É uma ação conjunta. E quando a gente fala de CRM, a gente tá falando da Zorro, uma big tech mundial que tem mais de 100 milhões de clientes e tem inovação todo dia. Quando a gente pensa que acabou a inovação ontem, eles lançaram outro sistema pra atendimento ao cliente, que é um atendimento de rota, de rota de suporte. Então, a gente tá falando num sistema que vai conseguir receber toda essa lógica voltada pro cliente, vai conseguir integrar vários departamentos e dar uma visão clara pra empresa e vai conseguir acompanhar a evolução da empresa também com a tecnologia. Muito comum escolher um sistema, aí esse é um problema massa de... Ah, escolhi esse aqui porque esse manda WhatsApp automático, mas escolhi esse CRM porque esse CRM aqui tem a versão gratuita ou porque ele é mais fácil de usar. E aí escolhi esse CRM porque esse CRM aqui, a menina que trabalha no financeiro, ela falou que só sabe mexer nesse. Ah, escolhi o Google porque o Google, ele... eu já armazeno minhas fotos ali, tá tudo certo. Mas quando a gente fala da organização, e eu desafio você a enxergar a quantidade de software que você tem dentro de casa. Você tem um monte de software separados, um não conversando com o outro, fazendo envio de vendas manual do CRM pro URP, fazendo envio de leads manual do marketing pro CRM, e isso é muito comum, né? E quando a gente fala de Zorro, conforme você vai amadurecendo os departamentos, você só vai... Integrando. Integrando, porque tá tudo pronto ali. Tá tudo pronto, você só vai comprar mais um módulo e integrar, vai estar funcionando. Então a Zorro foi o que a CRM 7 escolheu já, isso em 2005, 2006, na pesquisa que o Marcos fez. Foi o que a gente escolheu pra poder entregar o melhor nessa visão de negócio. Que legal, que legal. Só coisa boa, essa integração eu acho incrível, ela consegue te dar uma visão muito maior, muito melhor sobre todo o cenário, né? Então depois de tudo que a gente falou, eu acho que mostra o poder todo que a empresa tem. Pensando aí num cenário atual e nos desafios que as empresas estão enfrentando, como é que você vê o futuro das vendas nos próximos anos? Eu vejo uma profissão nova, não existe profissional, existe alguns, óbvio, não vou zerar, mas existe uma capacitação obrigatória pra quem tá ligado à área de vendas, marketing e atendimento ao cliente. A gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da CRM 7, a gente tem desenvolvedores, consultor de software, analistas do Zorro, a gente tem uma equipe completa, né? Quando a gente entrega isso pro cliente, muitas vezes ele se torna um problema porque às vezes a nossa equipe, ela transfere pra uma pessoa que deveria ser o multiplicador desse conceito dentro da empresa. Mas como ela não tem a capacitação certa pra isso, eu vou dar um exemplo de capacitação certa. Quando a gente tá falando de um vendedor raiz, esse cara tem uma força de vontade incrível, ele é muito hábil em gerar comunicação, ele consegue conversar de qualquer assunto em qualquer momento, mas quando você coloca ele no software, ele banana. Ele não consegue mexer e abandona o software. Então eu preciso ter o software. Quando eu falo de métodos e indicadores, eu preciso ser capaz de diariamente enxergar como que tá... Eu como vendedor mesmo, eu tenho que ser capaz de diariamente enxergar como que foi meu dia. Por exemplo, atendi 10 clientes, consegui mandar duas propostas e um só fechou. Legal, a minha taxa de conversão foi 10%. Isso é uma análise que não é uma análise do negócio, é uma análise do meu potencial como vendedor. Certo. Atendi tantos clientes, consegui duas propostas e fechei uma. Qual que é o perfil desse cliente que eu fechei? Deixa eu ver qual que é a característica deles com relação aos demais. Ah, é mesmo perfil, mesmo faturamento, mesmo porte, mesmo segmento, então o perfil não foi o que mudou. Deixa eu ver a característica do responsável que me atendeu. Aqui eu falei com o proprietário, aqui eu falei com o diretor de compras, aqui eu falei com o estagiário. Então, essa análise da venda é uma habilidade que precisa ser adquirida. Então, falando das vendas, né? Sim. E aí eu tenho as outras habilidades que elas são habilidades que não são relacionadas a vendas, mas que se eu tiver essas habilidades eu me destaco. Por exemplo, comunicação não verbal. Se eu consigo entender se o cliente está me ouvindo ou não está me ouvindo, né? Se ele está interessado ou não está interessado, pronto, é o primeiro ponto. Não é a hora de eu fazer uma oferta. Aqui não é a hora de eu fazer uma oferta. Talvez aqui seja a hora de eu fazer uma oferta. Essa leitura corporal. Eu estou falando algo, o cliente está olhando para o lado direito superior. Ele está buscando na memória algo que ficou. Ele está conectando o que você falou com algo que foi importante para ele. Peguei o gatilho, estão indo bem. Ele está olhando para baixo. Está pensando em algum compromisso que ele esqueceu ou o tempo da reunião está excedendo. Então, comunicação não verbal é uma habilidade muito legal. Quando o vendedor tem, ele consegue se destacar em alguns momentos. Outro ponto, programação neurolinguística. Um exemplo de programação neurolinguística muito simples é... Eu vou dar um exemplo. A Zoho é uma big tech mundial. Tem os melhores softwares do mundo integrados, mas... Sigo a frase. Quando eu coloco o mas dentro de algo que eu estava tentando construir valor, eu corto a frase naquele momento, desligo a cabeça pela programação neurolinguística. Eu desligo tudo que eu falei antes e sigo de um ponto zero. Então, se eu estava construindo valor, eu não posso colocar o mas no meio, porque o mas, a partir da programação neurolinguística, eu anulo tudo que eu falei antes. É muito simples. Outro exemplo simples de programação neurolinguística, teve um estudo, eu não vou lembrar o estudo, mas era uma referência, era uma fila onde as pessoas iam tirar cópia, cópia de copiadora, né? Xerox. E nessa fila, o teste era... O cara chegava no meio da fila e falava assim, eu posso passar na sua frente para tirar cópia? Ele teve um resultado muito baixo de pessoas que permitiram ele ir tirar cópia. O segundo estudo foi, eu posso tirar cópia porque eu estou atrasado? A taxa de pessoas que deixaram ele entrar na frente subiu absurdamente, porque ele usou uma palavra porquê. Mesmo que o sentido do porquê não era uma justificativa porque eu estou atrasado, mas todo mundo está atrasado, né? Falei, legal, vamos piorar esse sentido. Eu posso tirar... Eu posso passar na sua frente porque eu quero tirar cópia? A taxa de permissão foi a mesma. Então, o porquê, um gatilho mental, uma... de justificativa que o cérebro interpreta isso como algo muito bom. Levando isso para ver, por exemplo, eu preciso que você abra a proposta porque eu preciso de uma resposta. Legal, não follow up. Eu preciso que você abra a proposta porque eu preciso de uma resposta. Automaticamente, eu justifiquei na cabeça do cliente que eu preciso abrir uma resposta. Então, programação neurolinguística. Meu barbeiro me ensinou sobre visagismo. E aí, conversando com ele, ele falou outra habilidade, né? Falei, cara, quando você quer vender, terno azul. Quando você vai resolver problemas, terno cinza. Quando você quer mostrar autoridade e distância, terno preto. Cara, incrível. Alongou um pouquinho mais. Quando você está num evento, num stand, num evento, se você está de terno, você se coloca no mesmo nível de quem está entrando no stand. Então, você precisa, muitas vezes, no stand, estar de uma forma que você está elegante, transmita confiança, mais mostra subordinação. Subordinação. Para que quem chegar no stand sinta a vontade de entrar, né? E se conectar. Então, outras habilidades. Aí vem uma... todo esse conceito, Que eram muitas coisas separadas, se resume hoje em uma profissão, que é o Sales Ops, que é o cara que entende um pouco de sistema, ele não é um profundo desenvolvedor, mas ele conhece um pouquinho da lógica de como operar ali, consegue extrair informações, ele tem essa habilidade de venda, ele tem a habilidade um pouco de leitura, de PNL, ele tem, ele compõe todo esse cenário. Então, é final já? Estamos indo para o final, mas não é a última. Não é a última? Mas se fosse falar, o que eu preciso para seguir, eu aconselho a buscar essas estratégias. Essas estratégias. E é mais ou menos o que eu tenho no meu playbook de vendas para a equipe. Eu coloco sobre copywriter, como escrever um texto persuasivo para mandar mensagem no WhatsApp para falar ou para mandar um e-mail. Então, eu coloco todo esse conteúdo como links úteis para poder acompanhar. Ótimo. E pelo interesse é buscar um pouco mais depois. Com certeza. aprofundando. O vendedor precisa disso, né? A pessoa de vendas precisa. Aí eu tiro esse nome vendedor da frente. Verdade. É, porque daí eu boto o cara como um especialista no mercado que ele está atuando. Excelente. Se eu estou falando de vendas, sou especialista em vendas. Se eu estou vendendo cimento, sou especialista em estrutura. Que legal. Estruturas, né? Se eu estou vendendo qualquer coisa, eu me torno especialista. Eu tiro a palavra vendedor, me torno especialista em sucesso do cliente. Perfeito. Excelente. A minha última pergunta é... Qual conselho você daria para as empresas que precisam passar por uma transformação nas áreas de vendas? Legal. Se você tem dinheiro, se você tem dinheiro, entra em contato com a CRM7, a gente monta um diagnóstico. Mas, principalmente, se você tem dinheiro, provavelmente você vai querer escolher o melhor software. e isso nem sempre é a melhor solução. O mais caro. Mesmo que eu venha no software, eu posso vender o mais caro, mas existe uma cultura que precisa ser implantada de tudo isso que a gente falou. Então, é muito importante que o software, na primeira visão, ele seja algo que possa escalar, mas não algo que consuma todo o seu orçamento. O seu orçamento tem que ser dividido entre o software, entre a capacitação e essa mudança de cultura e estruturação dos desenhos principais de processo. Metas, indicadores, playbook, um BPM de processo, de onde você sai, para onde você chega. Então, ter uma visão desse desenho. eu tenho uma visão, minha visão, e que às vezes eu consigo adaptar essa visão para outros cenários. Eu imagino que tudo que a gente investe na área de vendas, ele compõe o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, se eu estou investindo R$100, R$200, R$300 em um software, eu tenho que considerar que esse software é um custo de aquisição do meu cliente. Aí eu invisto mais um X no vendedor, mais um X de comissão. Esse grupo é um custo de aquisição de cliente. Então, o software, ele não pode significar uma parcela muito grande do resultado da venda. Ele não pode significar uma parcela muito grande do resultado da venda. Ele precisa ser mensurado. se eu faço uma venda, quanto custou esse software nessa venda? Qual que é a porcentagem do custo do software nessa venda? Perfeito. Então, planejar bem na hora de implantar um software, começar pequeno, pensar grande, ser rápido. Acho que esse é o primeiro ponto. Ótimo. Eu quero aproveitar e fazer três perguntas porque eu estou com uma super oportunidade de entrevistar o Kleber. Eu aprendo a cada vez que a gente senta para conversar, eu aprendo a cada conversa que a gente tem, seja em qualquer lugar. Eu vou fazer três perguntas que não são perguntas relativamente de trabalho, mas que eu acho que o pessoal também vai ficar curioso de saber. Eu queria saber qual é a lição mais importante que você aprendeu? A lição mais importante que eu aprendi? Na sua vida, no trabalho, enfim. Uma vez eu... Uma vez não, isso é uma história de vida mesmo, né? Tinha o meu pai, ele estava construindo no Rio de Janeiro um prédio e a minha mesada, o meu salário, eu era pequeno, eu tinha uns 12 anos. A minha mesada vinha de um... de carregar baldinho de pedra e areia para os pisos de cima, né? Então, chegava o caminhão e encostava o caminhão de pedra e areia ali e eu subia e eu acompanhei por muito tempo, acompanhei a obra e conheci os pedreiros, os serventes, conheci todo mundo e tinha um cara ali que chamava Valdeci. O Valdeci, ele era eletricista, ele era muito bom, mas estava sempre quebrado. E meu pai, economista, ele dava dicas para o Valdeci e falava para o Valdeci trabalhar de graça. O Valdeci estava sempre precisando. Ô, seu Yama, consegue um dinheirinho para me completar na gasolina, uma cervejinha, final de semana eu vou com a família, consegue adiantar uma parte do salário, me arruma um cigarro, então, e meu pai falava Valdeci, precisa trabalhar de graça. O cara já estava precisando de dinheiro, eu não conseguia entender, o cara estava precisando de dinheiro, estava ferrado, vai trabalhar de graça. Quer expolar o cara. Quer expolar o cara, mas como ele não tinha outra saída, ele começou a fazer alguns trabalhos de graça. De, por exemplo, o Valdeci, poxa vida, eu estou com um chuveiro queimado lá em casa. O Valdeci, deixa eu dar uma olhada. Olhava, trocava a resistência. Quanto foi, Valdeci? Não, não foi nada. O chuveiro, era só resistência, coisa simples. O Valdeci, quando eu ligo alguma coisa, cai energia. Ah, deixa eu dar uma olhada. Quanto foi? Nada. Era só o disjuntor, estava solto um fio lá dentro. Conclusão, uma dessas ações do Valdeci, o cara era dono de uma construtora e ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu tenho, estou lançando quatro torres e eu precisava de alguém que tivesse essa, essa visão que você tem para poder cuidar dos eletricistas. Esse momento, o Valdeci virou a charla da vida dele. Que legal. ele tinha prova social, as pessoas falavam dele, ele tinha garantia incondicional, porque as pessoas garantiam a partir da prova social que o trabalho dele ia ser bem feito, ele tinha reciprocidade, a vontade dele de servir era muito maior do que o problema que a pessoa tinha, mas o problema da pessoa era muito maior do que a vontade que o Valdeci tinha de servir. Isso começou a tornar uma percepção. o tempo dele começou a ficar escasso, então, escassez, um gatilho mental importantíssimo, e ele adquiriu, o preço dele ficou alto, a hora dele ficou muito cara, e ele adquiriu a independência financeira que ele estava buscando. Então, dessa história, eu entendi que servir é parte da minha essência. Que legal. Isso é... Foi um aprendizado. muito bom. A minha próxima pergunta é, qual é a sua paixão? Minha paixão é família. Família. Minha família. Que legal. E a última pergunta, o que você fez que eu deveria fazer? Meu Deus do céu. Essa... Eu vou voltar na outra. Ah, é vida. Na anterior. Da família, eu tenho... Eu tenho meus filhos... Eu tenho... Minha missão de vida é que meus filhos me reconheçam como eu reconheço meus pais. Incrível. Ser meus pais, incrível. Minha mãe já se foi, meu pai mora em São Paulo, mas se meus filhos me admirarem como eu admiro meus pais, vai ser bom. Que legal. É me emocionante. Ai, que legal. E eu tenho quatro filhos e um beijo para os meus filhos. Ai, que legal. Mas essa seria uma da missão. Que legal. Muito bom. Você quer me dar um conselho? O que você fez que eu deveria fazer? Eu não sei se eu sou muito bom em dar conselho, mas o que eu faço... O que eu faço... Eu sou horrível em gravar vídeo. Odeio. Como que pode? Trabalhei por 20 anos em televisão e sempre em bastidores. não consegui adquirir essa habilidade de vídeo, de palestra. Não é algo que é natural para mim. Certo. E ainda assim eu entro desconfortável me sentindo ridículo, me auto-avaliando como ridículo, com medo das ações, das falas que eu vou colocar, mas mesmo assim eu faço. talvez não seja para vocês conselho porque você explode. Imagina. Mas eu acho que se a gente entra sempre na nossa zona de conforto, não é... O que me trouxe gostei aqui não é o que vai me levar para frente. Certo. Então eu tenho... Eu busco meus maiores medos, minhas maiores preguiças, meus maiores desafios e coloco isso como sendo parte da minha rotina para que eu supera essa... Eu sei que eu tenho muita coisa para superar ainda, mas eu... Eu me desafio a colocar coisas que eu não gosto de fazer. Eu vou dar um exemplo muito... Eu acho... Isso não é um preconceito, é só o que eu sinto, né? Sim. Eu não gosto, eu não gosto nem da visão, nem do cheiro, nem do gosto do sarapatel. Sabe o que é sarapatel? Sim. Que é bucho de bode. Toda vez que eu vou para Fortaleza eu vou comer o sarapatel. Porque você tem uma crença em cima. É um prato típico, é um prato que está lá, que muita gente come e fala, não é possível que eu não vou comer o sarapatel que só tem aqui. Eu vou lá e como o sarapatel. Mesmo não gostando. Mesmo não gostando. Uma hora eu acho que eu vou gostar desse negócio, né? Mas eu vou lá e como para me desafiar. Que legal. Que legal. Muito bom. Gente, não tem palavras para agradecer. Kleber, obrigada pela contribuição. por tudo que você trouxe. Com certeza enriqueceu muito. Trouxe comentários valiosíssimos para vendas, para a gente tentar ajudar cada vez mais as empresas a adquirirem alta performance. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Obrigada. É um desafio para mim também. Mas estou muito feliz pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. A Renata, estou muito feliz que a Renata está com a gente aqui. Ela está estreando mesmo hoje. Primeira gravação, né, Renata? Primeira vez. E eu quero deixar registrado as boas-vindas. Obrigada. E a gente conta com vocês. Espero que vocês contem com a gente aqui também. Isso mesmo. Chamada. A gente tem três canais muito bons. Eu vou adicionar o quarto, que é o blog. No LinkedIn, a gente faz postagens que geram muito valor. Então, a gente fala de cases, o que está acontecendo, coloca artigos de blog, conteúdos, estratégicos, mas também conteúdos de conceito, principalmente. No nosso Instagram, a gente usa para comunicação, que é informar dos próximos eventos, o que está acontecendo nesse mundo de tecnologia, que não é só tecnologia, é tecnologia barra dia a dia do empreendedor. Então, a gente vai postando esse conteúdo e no nosso YouTube, tutoriais, conteúdos como esse que você está assistindo agora, dicas de ferramenta, visão de estratégia dentro de um software, aliado com algum tipo de desafio que a empresa tem. Isso. Então, qual que é o nosso Instagram? É CRM7Brasil, arroba CRM7Brasil, nosso Instagram. Se não segue ainda, siga, por favor, vá lá seguir, corre, não perde. Corre. É três chamadas no tempo, né? E precisa seguir porque ali você vai ter muito conteúdo, você vai ter o conteúdo estratégico, vai ter informações e vai ter tutoriais. Nosso YouTube e nosso Instagram. O Instagram também é CRM7Brasil. Isso. Obrigada, ficamos por aqui com mais um 7 Talks. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.